Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos começando hoje o tríduo em louvor a São José. São José, que é um exemplo de pai, um exemplo de homem, um exemplo para todos nós. E claro, também, padroeiro de todas as famílias. Iniciemos o nosso tríduo em louvor a São José, que é um modelo de pureza, de amor a Deus, esposo da Virgem Maria, com seu exemplo, nos ensina a observância das reis divinas. Homem justo e fiel, a quem Deus confiou a missão de ser o chefe da família de Nazaré. E preparando-nos para celebrar a solenidade deste santo, Iniciemos o nosso tríduo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a gente tem hoje a companhia da Evinha. Boa noite, Evinha. Boa noite, Wilson. Que a paz esteja com você. Amém. E o nosso tema de hoje será São José, modelo de abandono nas mãos de Deus. São José, servo confiante, que não temestes tomar sob vossa proteção e sustento, Maria e Jesus. Abandonado às mãos do Deus das providências, os servistes durante toda a vossa vida, sem reter para vós nada do fruto do vosso trabalho. Ensinai-nos, São José, a acolher a graça do completo abandono nas mãos do Pai, que cuida de nós muito melhor do que nós mesmos. Nesse momento, irmãos, vamos fazer então um momento de reflexão, a oração para todos os dias do tríduo de São José. Amado São José, Vós que fostes instrumento de providência divina na família de Nazaré, na igreja, e para com os vossos irmãos, fixai nossos olhos nas coisas que não passam, e dai-nos a graça de ordenar nossas vidas para os tesouros do céu. Amém. Rezemos confiantes a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Façamos neste momento a oração final do nosso trido. Glorioso São José, que fostes modelo de vivência da pobreza, da sobriedade, de instrumento da divina providência. Vós, que não detivestes para vós mesmo nenhum bem material ou espiritual, destinando-os sempre às necessidades de Jesus, de Maria e dos vossos irmãos. Vós, que, por graça divina, vistes restaurada em vós a vocação original do homem, a caridade, trabalho, partilha e comunhão. Vós, que, inspirado pelo Espírito Santo, acolhestes a nova economia do reino do vosso Filho Jesus. Intercedei para que acolhamos o mesmo convite que vos fez o Pai, de ser instrumento de sua paz, de sua providência, de sua caridade, de sua pobreza, para o homem de hoje. Amém. Irmãos e irmãs, terminamos aqui o nosso trido. Estivemos unidos e permanecemos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique conosco e até o próximo segundo encontro do nosso trido. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like e toque o sininho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like e toque o sininho. Jesus.